Amados irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Bem-vindos ao Renascidos com Maria. Iniciamos hoje a série O Silêncio de Maria, completamente inspirada nos Evangelhos e também nesse livro, O Silêncio de Maria, um escrito do padre Inácio Larrañaga, um padre espanhol que redigiu esse livro muito precioso, muito bom. Então, convido você a se aprofundar nesse estudo junto comigo com o nosso primeiro episódio, Maria, a fonte selada. Então vamos juntos clamar pela presença do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Venha fazer morada no nosso coração e na nossa mente. Venha abrir o nosso entendimento para esses mistérios do Evangelho e esses mistérios que envolvem a Virgem Maria, escolhida de Deus, para ser a mãe do Verbo Encarnado. Se faça presente no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Eu quero, meu irmão, neste momento, abençoar aonde quer que você esteja. Receba a força do Espírito Santo para que você possa entender, abrir a sua mente e o seu coração ao que o Senhor quer te falar nesse dia. Meus irmãos, o Padre Inácio, que escreveu esse livro, O Silêncio de Maria, ele traz uma reflexão muito interessante. Para quem já conhece os Evangelhos, nós podemos dizer que Lucas, o evangelista que era médico, foi o que mais se aprofundou na narrativa dos mistérios da infância de Jesus Cristo. Ali, ele vai narrar a situação em que Maria foi desposada por José, que ela era virgem. E ali, ele vai relatar como aconteceu, inclusive, o mistério de Santa Isabel, que engravidou de João Batista por um grande milagre, porque ela já era idosa, não podia ter filhos. Isabel, prima de Maria. Então, Lucas vai relatar com muito detalhe essa parte da infância de Jesus. Inclusive, é ele quem vai relatar a famosa oração do Magnificar, que saiu, foi proferida da boca de Maria, aquela oração. Muitos já conhecem essa oração de Maria, aonde ela diz que é bem-aventurada entre as mulheres e que muitas gerações a proclamarão como bem-aventurada. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E então, Padre Inácio vai trazer essa reflexão. Ora, Lucas poderia ter encontrado aonde esse relato. Lucas escreveu o seu evangelho num tempo bem posterior, aonde provavelmente a Virgem Maria já deveria ter sido assunto aos céus. E então, os teólogos e estudiosos têm várias teorias a respeito disso. E eu estou trazendo aqui pra vocês hoje essa teoria do Padre Inácio, que é inspirada em vários estudiosos e teólogos também do tema. Portanto, se Lucas não teve, talvez, esse contato direto com Maria pra que ela própria pudesse fazer esse relato, e ele, no seu primeiro capítulo, no versículo 3, vai dizer que foi feita uma profunda pesquisa. Uma pesquisa aprofundada, porque Lucas era estudado, letrado, e o interesse dele era fazer um compilado, o evangelho, de forma verídica e real, inspirada naquilo que era verdadeiramente real. Para que Lucas colocasse isso em seu evangelho, ele provavelmente se baseou em algum escrito, alguma testemunha. Mas aí vem a reflexão. Quem poderia narrar com tanta precisão a infância de Cristo e os acontecimentos anteriores à encarnação? Quem poderia narrar com tantos detalhes o momento da visitação do anjo Gabriel a Maria, aonde ela recebe ali a poderosa sombra do Altíssimo, porque o anjo diz, o Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra. Quer dizer, Cristo é encarnado pelo poder do Espírito Santo. Ora, quem poderia contar, inclusive, quais palavras foram ditas da boca do anjo Gabriel? Quem poderia ter citado, palavra por palavra, do Magnificar, essa oração proferida por Maria. Ora, meus irmãos, é até um pouco óbvio. A própria Virgem Maria, com certeza, foi a fonte dessas informações. Porém, muito provavelmente, ela não teve esse contato direto com o Lucas. Mas, de alguma forma, Maria se torna proclamadora da palavra, porque ela vai compartilhar esses acontecimentos com alguém e esse alguém compartilha com o Lucas. Esse alguém poderia ter sido São João, a quem Maria ficou nos cuidados até a sua morte, a Assunção. também poderia ser aquele grupo de mulheres ao qual estavam sempre seguindo Maria e nós temos relatos no Evangelho de que esse grupo de mulheres seguia Jesus Cristo e Maria estava sempre no meio delas. Inclusive, na hora da crucificação de Cristo, essas mulheres estão ali aos pés da cruz junto de Maria devido a essa intimidade com a Mãe do Senhor. O fato é, Lucas tem o cuidado de relatar logo no início do seu Evangelho, no versículo 3 do capítulo 1, que essas fontes foram cuidadosamente investigadas. Isto é, não requer dúvidas. Aquilo que está no Evangelho de Lucas é o que realmente aconteceu. de fontes seguras, seja ela fonte escrita ou fonte de testemunha. E ali, Lucas faz esse relato maravilhoso, rico, aonde vai falar desses pormenores da infância de Cristo. Ora, Padre Inácio, ele vai chamar Maria de fonte selada porque ela é até então desconhecida. Se não pararmos para refletirmos de onde vêm todos esses relatos, muito provavelmente, Maria passará despercebida no meio de nós. Mas é fato que a riqueza de detalhes só pode ter vindo de Maria e chegado até nós por meio dessa iniciativa maravilhosa de São Lucas de redigir o Evangelho. Por isso, Padre Inácio a chama de fonte selada, porque Maria não quer aparecer. De certa forma, em sua humildade, ela se guarda. Assim como guardava todos os acontecimentos em seu coração, ela se resguarda, porque ela não quer aparecer. Quem tem que aparecer, quem deve ser exaltado, é seu Filho Jesus Cristo. E então, eu convido você a fazer essa reflexão nesse dia de hoje. Coloque a sua mente e o seu coração voltados para esse Evangelho de Lucas. Se tiver oportunidade, leia essa parte do Evangelho que fala da infância de Jesus Cristo, mas leia com o coração aberto, fazendo essa reflexão. Quem poderia ter manifestado tantos detalhes assim? A Virgem Maria, meus irmãos, é uma fonte selada, não só dessa riqueza de detalhes que é narrada no Evangelho, mas é uma fonte do Espírito Santo, é uma fonte do amor de Cristo em nós. E é por isso que nós, que somos cristãos católicos, veneramos a Virgem Maria, porque encontramos nela uma fonte, uma fonte que jorra o Espírito Santo e que jorra o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração? Ó Virgem Maria, neste dia, queremos clamar pela Tua poderosa intercessão, Virgem da Primavera, aquela que é venerada pela comunidade renascidos em Pentecostes, mistério que o Senhor revelou ao nosso Pai fundador, Virgem da Primavera que promete trazer para nós um novo tempo, uma nova primavera, um novo cantar de pássaros, um novo florir. Essa nova primavera é o nosso renascimento pelo poder do Espírito Santo. Ela vem como patrona dos renascidos em Pentecostes, exatamente porque nós que somos renascidos pela graça de Pentecostes, estamos e queremos viver todos os dias a efusão do Espírito Santo. E quem mais é exemplo para nós de fonte de água viva, de fonte de efusão, de fonte do Espírito Santo do que a Virgem Maria? Ela que por onde passava, levava consigo o Seu Filho, o Espírito Santo de Deus. Então, neste dia, clamamos que a Virgem da Primavera venha fazer em nós essa nova primavera, esse novo nascer, esse abrir a mente para a graça de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ter a Virgem Maria como essa fonte de amor, essa fonte de misericórdia, essa fonte de doçura, esse exemplo de mulher, para que nós possamos, assim como ela, na obediência, seguirmos firmes, adorando e exaltando o nosso único e eterno Salvador, Jesus Cristo. Ó Virgem da Primavera, vai ao encontro de cada irmão nesta hora. abençoa a sua casa, a sua família, leve a cada irmão, a Tua paz, uma nova primavera na vida dessas pessoas. Eu não sei a necessidade de cada um deles, mas a Senhora sabe. Leva, apresenta Seu Filho Jesus Cristo por meio da Sagrada Escritura. Acendei neles esse fogo e essa vontade de ler, de se alimentar da Palavra de Deus. Esse é o meu pedido nesta tarde. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a sua participação e peço que nos ajude a evangelizar outras pessoas, a levar esse amor à Virgem Maria, a divulgar esta Virgem da Primavera que nos promete esse novo nascer, esse novo tempo. Foi um prazer estar com vocês. Até o sábado que vem. e até o sábado que vem.